No Deunisto de Bona, escanteio para a céu e Eric encontrou o goleiro Huck para fazer 1x0 o Chopinzinho. Depois, no contra-ataque, Ian avançou e bateu no canto de Rony, 2x0 a céu no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Foguinho tabelou com Lucas Eto'o e descontou para o Ampere. Final, Chopinzinho 2, Ampere 1.